Você que acompanha o sistema de vacinação de Rio Branco aí pelas redes sociais, a vacina do combate ao coronavírus, hoje, segunda-feira, foi um dia muito movimentado. Muitas pessoas procuraram nossos pontos de vacinação para tomar a primeira dose. E amanhã nós vamos permanecer em 35 anos, ali 35 anos ou mais, porque muitas pessoas ainda precisam tomar a primeira dose. Se você precisa tomar a sua vacina, procure um desses nossos pontos de vacinação. Lá no Albert Sampaio, a Urapi Bacurau. Na entrada do Taquari, Cláudia Vitorino. No bairro 15, Eduardo Asmar. Na rua Antônio da Rocha Viana, a Urapi Vila Ivonete. Na entrada do Adalberto Sena, a Urapi Rondem Meirelles. E ali, na Baixada da Sobral, na entrada do Palheiral, Hidalgo de Lima. Esses são nossos pontos de vacinação para a primeira dose. Se você quer fazer a segunda dose, nós também vamos ter aí outros pontos de vacinação. Lá no Santo Afonso, a Urapi Valdeísa Valdez. Lá no bairro Vitória, a Urapi São Francisco. Ali no Tangará, Policlínica Barral e Barral. Lá no Calafate, nós temos ali a Urapi Rosângela Pimentel. Então, esses pontos de vacinação de segunda dose. Lembrando que lá no final da Sobral, ali também na rua da Sobral, nós temos a Urapi Maria Barroso. E ali na frente do sétimo beque, o nosso famoso drive-thru. Então, esses são os pontos de vacinação para a segunda dose. Para você que está grávida ou está amamentando há menos de 45 dias, você pode procurar ali na entrada da 6 de agosto, a Urapi Ari Rodrigues. Esses são os pontos de vacinação amanhã para quem tem 35 anos ou mais. E aí, você que está aí e precisa tomar a sua vacina, procure nossos pontos de vacinação. Olha teu cartão, se você tiver aí com 45 dias ou mais que tomou a vacina AstraZeneca, já pode procurar os nossos pontos de vacinação de segunda dose. É a Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando no combate ao coronavírus. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. A Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando no combate ao coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando no combate ao coronavírus.